Agora vamos para o nosso segundo estúdio que estamos recebendo agora a cantora piauliense Regina Lopes que já foi finalista do reality Canta Comigo Team da TV Record. Boa tarde Regina, seja bem-vinda ao Antenado. Você já estava aqui dando uma palhinha inclusive, né? Gostei, já começou com a Anitta aqui que inclusive fez aniversário essa semana, né? E olha pessoal, a Regina foi a segunda participante piauliense do programa e a jovem ela surpreendeu ali os jurados porque conseguiu 99 dos 100 pontos, né? Muito bacana que foi ali que estavam os especialistas em participação da atração. E o programa coloca participantes anônimos em palco para cantar diante de um time aí de 100 jurados composto por profissionais da indústria da música, como cantores, DJs, produtores, todos com opiniões e estilos bem diferentes. E só para o pessoal de casa entender, tem até uns vídeos aí dela, né? Na apresentação e que o programa é da seguinte maneira. À medida que vão conquistando aí os jurados com suas performances, os candidatos colocam todos para cantarem juntos, propiciando ali os momentos de maior vibração da atração, né? Então a Regina foi um destaque, a gente está com o prazer de ter ela aqui no estúdio. Olha só, olha aí. Que lindo, Regina. Que incrível, viu? Olha só, que bacana. Estava lindíssima a Regina. Regina, olha só, voltando aqui para o estúdio, Que responsa, hein, mulher? Está cantando lá na frente de gente tão entendida do assunto, não que você também não seja. E eu quero saber como é que foi a emoção de estar participando desse reality aqui da Emissora Record TV. O que você sentiu naquele momento? Você foi finalista, né, inclusive? É, eu fui semifinalista. Semifinalista. Isso. Bom, eu fiquei bastante feliz, porque foi uma oportunidade que eles me deram. Na minha primeira apresentação, eu estava bem calma, digamos assim. Estava bem calma, porque eu tinha me preparado bastante. Eu estava bem preparada mesmo. Estava me sentindo bem preparada para cantar. E na semifinal, eu já fiquei um pouquinho nervosa, né, porque era a responsa de semifinal, mas foi incrível. Eu gostei muito, o pessoal muito atencioso. Foi muito incrível mesmo. Regina, como é que você conseguiu se inscrever? Como é que foi o teu processo até chegar lá no reality? Você fez a inscrição, outra pessoa fez? Como é que foi? Bom, eles já tinham... No começo do programa, no primeiro programa, eles já tinham vindo atrás de mim. Mas aí não deu para eu ir. Eu tive alguns contratempos, não deu para ir. Então você foi procurada. Eu fui procurada. Eu falei que procurada. Gente, olha que chique. Sim, a gente foi procurada. Eles entraram em contato no Instagram comigo, não deu para eu ir. Aí teve outro ano que também não deu para eu ir. E ano passado foi o que deu certo. Gente, requisitadíssima. Olha só, ela teve várias oportunidades. Moral, viu? No Piauí aí, em destaque. E olha só, eu também sou suspeita para falar que eu também sou do ramo e eu me interesso muito. Eu me interesso muito por esses assuntos. E eu queria saber como é que você, depois desse programa, como é que veio a visibilidade? O que mudou na sua vida depois da passagem pelo reality? Ah, foi... Me deu bastante visibilidade. O pessoal viu, né? Que eu consegui levantar 99 jurados de 100. Apenas um. Ficou faltando um para levantar os 100. Só um, cara. Poxa. Pois é. E tipo, o pessoal apoiou bastante. Ah, uma Piauien se representando, né? Sim, muito bom. Fui bastante apoiada, né? E também a questão de shows. Apareceu bastante shows, parcerias com o pessoal e foi muito bom, muito bom mesmo. Deu bastante visibilidade. Qual foi a música que tu escolheu para fazer lá na final? Na SEMI foi As Canções Que Você Fez Pra Mim, do Roberto Carlos. Ai, que lindo. Bacana. Daqui a pouco a gente vai ter uma palhinha, né, Vitor? Exatamente. Eu queria te perguntar, Regina. Você daqui de Terezinha, mora ali na Santa Maria ainda, né? Como foi teu início ali na música? Foi na igreja? Como é que foi? Foi na igreja. Foi na igreja? Geralmente é na igreja, né? Eu sabia, porque eu também fui lá. Acho que a maioria dos cantores inicia na igreja, né? Os melhores cantores são da igreja. Foi assim, né? Quando eu tinha 4 anos eu já gostava de cantar, mas eu não cantava na frente de ninguém. Eu tinha vergonha. Aí com os 6 anos eu comecei a cantar com meu pai na igreja, na comunidade de São Paulo. E a gente começou a cantar, aí eu peguei e comecei a criar mais interesse pela música e em querer cantar também, sem ser só na igreja. Eu quis cantar assim fora, fazer shows, essas coisas. Fui me interessando bastante. E hoje em dia estamos aqui, né? Onde estamos? Mas hoje você está fazendo shows? Como é que está sendo? Sim. E esse pós-programa, como a Nath até perguntou pra você. Eu fazia shows com a banda infantil, a banda Curuminha. A gente faz shows infantis. E também faço, por fora faço voz e violão, acústico, MPB. A gente canta todo tipo de música na versão acústica. Você está com qual idade hoje? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Ficou com 15 no programa? Foi, com 15 no programa. E já tem aí uma carreira. Olha só, você está aqui a nível local, mas eu queria saber sobre o futuro, Regina. Você está começando a sua carreira, tem muita coisa pra conquistar. O que você pensa em desenhar pro seu futuro? Como é que você se imagina lá na frente? Ah, eu me imagino no futuro sendo uma cantora bastante reconhecida, né? Em nome de Jesus. Eu quero ser uma cantora que esteja estourada aí pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Você compõe? Sim, eu tenho... É aqui perguntado. Você compõe, né? Sim, eu já tenho uma música autoral, inclusive está disponível em todas as plataformas digitais. O nome é Meu Amor Por Você. E pretendo lançar futuramente mais músicas. Você quer dar uma parinha da sua música autoral? Pode ser. Vamos lá. Está ensaiado? Está combinado? Está combinado? Não, mas vai ser. Pode ser a capela mesmo. Pois pronto. Eu amo muito você, é imensurável. Você é um amor tão grande, nem sei explicar. Mas você sabe que mora no meu coração. Te amo de montão. Te amo de montão. Doei! Doei! Arrasou! Se a Mônica tivesse que iria pedir pra tocar com ela, mas eu não vou fazer isso não. A Mônica ia fazer isso. Hoje não, hoje não. Hoje o protagonismo é ela. Ai, que bacana. Onde é que está disponível a sua música? Está disponível em todas as plataformas. Spotify, Deezer, em todo tipo de plataforma. É só pesquisar Regina Lopes, a Música. Aproveita pra falar também da agenda de show. Como é que está a tua agenda desse mês, do próximo. Porque esse daqui já está acabando, né? Do próximo. Bom, eu vou cantar em uma formatura particular e ainda estou esperando mais contratos. Você tem um contato, né? Tem um contato. Sim, tem um contato. Tem que ter vontade pra fazer a divulgação. Sim, o contato é 86-988-49-1349. Aí vai estar falando com a minha produtora, que é a minha mãe. Ai, que xixi. Ela está aqui, a mamãe? Está sim, a mamãe. Vem cá, como é o nome dela? É Terezinha. Dona Terezinha. Ela não gosta de aparecer. Ela tem vergonha. Pra ela é só a filha que tem que aparecer. Ela não. Mas tá bom, tá bom. Sem problemas. Mas deve ter sido um orgulho, né? Pra senhora que está aqui nos bastidores acompanhar o crescimento dela. O pai também, meu pai? Tá aqui o pai. O pai também. O pai não vai querer vir aqui prestigiar esse momento? Falar... Ah, o pai vem. Ah, o pai não é tímido que ele começou a tocar comigo. Agora estou com o meu amigo Westbrook, né? Sério, pode entrar. Fica à vontade. Tá aqui o pai como o nome do senhor? Hamilton. Hamilton. Tá com a camisa. A camisa personalizada. A do programa, hein? É o fã número um, né, Hamilton? Isso, isso, isso. A gente apoia o geral, porque é um sonho dela, é um sonho da gente. E o sonho dela é o sonho da gente, né? A gente tem que apoiar. E estamos aí na luta, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. A gente corre atrás. E assim, com a ajuda de Deus e das pessoas que apoiam, que torcem, assim como nós, pais, torcemos por ela, né? O apoio da TV, vocês aqui, obrigado pela oportunidade, para estar divulgando mais ainda o trabalho dela. A gente agradece demais, de coração, tá bom? Muito obrigado, tá bom? De nada. Dá disposição. Exposição, meu querido. Vamos lá, agora a Regina vai cantar? Agora a Regina vai cantar pra gente. Ela estava aqui passando. Regina, eu vou pedir pra você cantar, que você preparou pra gente, que eu sei que você preparou a Nira. Eu também sou fã de a Nira. Sim, mas eu não sei. Vamos lá. Bem, dê meu tiro certo em você, deixa que eu faça acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem, não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão, se você quiser não pode vacilar, demorar, e pra te dominar, vira a tua cabeça, eu vou continuar te provocando, e pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando, vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim, hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, 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 vem, dê meu tiro certo em você, deixa que eu faça acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem, não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão, se você quiser não pode vacilar, demorar, e pra te dominar, vira a tua cabeça, eu vou continuar te provocando, e pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando, vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim, hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim, ah, 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 ah Muito obrigado por ter trazido aqui, Regina, seu colega. E sucesso aí na trajetória. Você pode estar muito certo. A gente vai estar aqui acompanhando, quem sabe, próximas entrevistas aí. Você estourada, né, Natália? Pois é, quando tiver mais estourada ainda é pra voltar no alterado, viu? Sim, muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. E quem quiser estar me seguindo lá no meu Instagram é arroba Regina Lopes Cantora, viu? Arrasou, Regina. Já tô seguindo.